Olá, seja mais uma vez bem-vindo ao canal WS9, o Ender Silva. Acompanhe essa leitura que eu vou contar para você nesse momento. Havendo Jesus concluído todas essas palavras, disse aos seus discípulos, Sabeis que daqui a dois dias é a Páscoa, e o Filho do Homem será entregue para ser crucificado. Então os principais sacerdotes e os anciões do povo se reuniram no pátio da casa do sumo sacerdote, o qual se chamava Caifás, e deliberaram como prender Jesus a traição e o matar, mas diziam, não durante a festa para que não haja tumulto entre o povo. Estando Jesus em Betânia, em casa de Simão, o leproso, Aproximou-se de uma mulher que trazia um vaso de alabastro cheio de bálsamo precioso e derramou sobre a cabeça, estando ele reclinado à mesa. Quando os discípulos viram isto, indignaram-se e disseram, Para que esse desperdício? Pois esse bálsamo podia ser vendido por muito dinheiro que se daria aos pobres. Jesus, porém, percebendo isso, disse-lhe, Por que molestai esta mulher? Pois praticou uma boa ação para comigo. Então Jesus, ele estava ali naquele jantar, reunido ali com várias pessoas, onde aquela mulher, ela chega com aquele perfume valioso e ela unge a cabeça de Jesus. E aí todos ficam admirados, achando que ela havia desperdiçado aquele perfume. Mas aí Jesus, ele disse, não, não a incomode-a, deixe-a, porque ela fez uma grande obra para comigo. Ela fez o que ninguém aqui fez. Então, nós às vezes precisamos tomarmos atitudes diferentes na presença de Deus para que Deus, ele possa registrar a nossa diferença. Vocês vão ver que essa mulher, Jesus disse, Eu quero que a história, esse fato desta mulher, seja pregado em todo mundo, porque ela tomou uma atitude diferente. Nenhuma das ações daqueles outros homens, ou daqueles convidados, foram registrados. Porque todos eles fizeram a mesma coisa. Todos eles receberam Jesus da mesma forma, daquela forma tradicional. Mas aquela mulher, ela mudou, ela fez algo diferente. E por fazer algo diferente, Jesus mandou que fosse registrado na história do mundo. É por isso que nós vamos, nesses próximos vídeos, falarmos sobre esse assunto, desta mulher, e desse assunto, desta crucificação. Ok? Esta é a sua palavra de hoje. Eu te vejo aqui amanhã, com mais uma palavra de Deus.